O sufeito de tráfico de drogas dispara contra a Rádio Platão, só deu pra ele, né? Durante uma operação, um deles morre após revida dos policiais. Claro, meteu o barapulho, vai tomar bala, mostra a realidade aí. Quatro indivíduos estavam armados, comercializando drogas naquela região ali do Lamarão. Com as informações que foram recebidas, as equipes deslocaram imediatamente ao local citado e lá se depararam com quatro indivíduos armados, que ao presenciar a aproximação da polícia, desferiram um disparo de arma de fogo na direção das equipes policiais e prontamente desembarcaram para se defender e reagiram à agressão injusta, resultando daí que um dos indivíduos acabou sendo alvejado e socorrido até o Uzi. E lá, durante o atendimento do médico, evoluiu a óbito. Foram encontrados entorpecentes, uma bolsa contendo drogas. Foi apreendido um revólver, calibre 38. E logo em seguida, a identificação desse indivíduo, que foi conduzido ao Uzi, dado conta de tratar-se de um foragido do sistema prisional, conhecido por Ladislau Barbosa Santana Neto. Ele foragiu em 2018, em cima prisional. Contra ele havia três mandatos de prisão, sendo que um deles foi um homicídio praticado na região do Bugio, onde ele e um outro desafeto, preso também por nossas equipes semana passada, ceifaram a vida de uma outra pessoa, quando embarcado no veículo, naquela região do Bugio. O trabalho da Rádio Patrulha, o trabalho da polícia é essa. Como é que o cara vai enfrentar a polícia? Ele está sendo procurado, ele já tem um homicídio, mete bala na polícia. O que vai acontecer, doutor? Claro que a polícia vai revidar. Bala no lombo dele, só deu para ele. Então, por que não se entregou como os outros? É? Se não tiver uma bandeira branca, pega a cueca e bota assim, pendure, porra. Então, vamos lá.